Falando agora de campeonato goiano, vamos lá de Goiás e Anápolis que encerraram a terceira rodada do Goianão. A reportagem é do meu amigo, eu ia falar Douglas Manquinho, mas não pode que isso é bullying. É o Douglas Fernandes. Aperta o play. Jogando na serrinha ao lado do torcedor, a equipe do Goiás enfrenta o time do Anápolis, com a missão de fazer a lição de casa. Por isso, a defesa esmeraldina logo se fecha, se impõe e bloqueia o ataque do adversário. Mas na sequência, o contra-ataque foi fatal. Nicolas recebe na área, finaliza, o goleiro Márcio Fernandes consegue tirar. A bola sobra para Zé Ricardo pegar o rebote na entrada da área e bater no canto, para abrir o placar na serrinha. 1 a 0. Recomeço de jogo, Apodi sente o joelho e pede para sair. Vaguinho entra e mantém o ritmo de jogo. O time do Goiás continua mais ousado no ataque. O Anápolis fica preso na marcação, encontrando dificuldades para chegar na área esmeraldina. Enquanto isso, o Goiás tenta decidir o jogo. Diego Gonçalves bate de fora da área e manda no canto do goleiro Márcio Fernandes. Segundo tempo, o recomeço de jogo, com o Anápolis pressionando mais. E quando o Goiás parte para o ataque, Vinícius invade a área, faz a jogada, é derrubado por Igor Matheus e pede pênalti. Lance polêmico que o árbitro manda seguir. O jogo fica mais duro com muitas faltas. Nessa cobrança de Zé Ricardo, a bola viaja e passa raspando o travessão. Mas não é bom subestimar o adversário. Cobrança de falta rápida do Anápolis. A bola chega em Davi pela esquerda, que praticamente do meio de campo, chuta cruzado no ângulo do goleiro Tadeu. Um belo gol no estádio da Serrinha. Tadeu cobra o impedimento com rapidez e coloca Palácios para correr. Pela direita, ele chuta forte. O goleiro Márcio Fernandes dá um toquinho na bola e evita o gol. Depois, nesse contra-ataque rápido, foi a vez de Nicolas arriscar de cabeça. E nesse lance dentro da área, a bola caprichosamente bate duas vezes na trave e insiste em não entrar. E numa última tentativa, Alisson arrisca e a defesa do Anápolis consegue segurar o placar. Fim de jogo, um a um, no estádio da Serrinha. A equipe do Goiás é uma equipe de Série A muito bem qualificada. Sabíamos que nesse finalzinho íamos sofrer essa pressão. Já estávamos bem concentrados para essa pressão. Mas graças a Deus, Deus abençoou a noite. Nós estávamos numa noite iluminada e estamos levando um pontinho para casa de suma importância. No finalzinho da partida, a equipe do Goiás pressionou, sufocou. Mas a equipe do Anápolis conseguiu segurar o placar. Para o time do interior, esse resultado foi bastante comemorado. Mas para o Goiás, não foi tão bom assim. Feliz pelo gol, mas triste pelo resultado. Acho que jogamos para ganhar o jogo. Tivemos três bolas na trave, mas isso não justifica. Acho que podemos melhorar muito. Mas vamos seguir trabalhando. Acho que o trabalho vai dizer mais na frente. Essas chances que a gente teve, deveríamos ter convertido em gol. Porque, como o próprio ditado diz, quem não faz, leva. E a gente acabou em duas oportunidades, não matando o jogo. E tomou o gol em um belo chute do jogador deles. Então, é isso aí. Trabalhar na semana. Trabalhar mais forte do que a gente vem trabalhando. Se o que a gente está trabalhando está resultando em empate. Então, a gente tem que trabalhar mais para conquistar as vitórias.